Nós temos que ter o brilho, veja o que o Isaías capítulo 60, versículos 1 e 2, que eu citei muito nessa pandemia, Isaías 60, versículos 1 e 2, e vamos chegar até mais, até o 3. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, essa palavra levanta-te, anima-te, entenda? Quando você ficar assim, já ouviu falar jururu? Já usaram esse termo, já conhece o termo jururu? Fulano da jururu, é o obreiro jururu, não precisa nem ser obreiro, vai para cá dormir, ou então vai para uma sala de oração orar, e não tem, eu chegar aqui jururu, bom dia pessoal, hoje está ruim, você diz assim, coitado, onde que eu estou? Estou no lugar errado, entenda? De maneira, mas também não sou um artista, que nem o palhaço de circo, coitado, ele está cheio de problemas, mas ele tem que entrar no palco, no brigadeiro, então ele vai lá diante do espelho, lembra de alguém que faz isso? Onde o pessoal bota, não, 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 se tem problemas, ele deixa no altar de Deus, ele leva diante de Deus, estou com uma luta, Deus, surgiu uma doença no meu corpo, surgiu um problema no meu casamento, surgiu um problema no meu filho, na minha filha, mas o Senhor é Deus, muda esse quadro, e entra aqui com a certeza que Deus já está operando, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará, então você tem que se levantar, se animar, porque primeiro, você deve lembrar que existe um Deus, Deus que faz maravilhas, Deus que faz o impossível se tornar possível, então levanta-te, quer dizer, anima-te, resplandece, deixa o brilho de Deus aparecer em você, irmão, deixa o brilho de Deus aparecer na sua vida, que é importante, resplandece, porque já vem a tua luz, quer dizer, a luz quer dizer, a palavra, a revelação, a solução vai chegar, você tem que levantar, se animar, anima-te, 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 tem que falar sobre isso, aí ele diz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, a água, irmão, glória é resultado, é vitória de Deus que vem, ele diz, porque eis que as trevas cobriram a terra, cobriram, se olha lá atrás, lá fora você vê, e se nós não tomarmos cuidado, as trevas cobrem a igreja também, porque quando é que as trevas cobrem? A ciência diz, não existe trevas, existe ausência de luz, quando temos ausência da palavra de Deus, entenda, as trevas cobrem a terra, é o que está acontecendo, as pessoas vão deixando a palavra, vão entrando os ensinamentos, entenda bem, que não estão nada a ver, as pessoas vão começando a se acomodar ou se adequar, entenda, ao mundo, não, não, Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas nós temos que trair, as pessoas estão trazendo, 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 não aqui perseguição nenhuma, nem homofobia, entenda, mas eu contei sobre isso num seminário evangélico, um dos professores falava, eu quero saber o que a igreja de Cristo está fazendo para receber os homossexuais, eu disse, a mesma, se eu estivesse presente, é o mesmo que faz para receber os heterossexuais, os adúlteros, entenda bem, os mentirosos, os homossexuais, que entrem pela porta, que aceitem Jesus, que se convertam, porque quem se converter não vai ficar na prática do pecado, de maneira alguma, Deus criou homem, homem é homem, mulher é mulher, o homem é marido de uma só mulher, não tem duas, três, quatro, cinco, virou moda casar e descasar, não pode, porque o Deus jamais separa o homem, então as trevas vão cobrindo a terra, e se deixarmos, ela cobra a igreja, quando ela cobra a igreja, quando tem ausência de luz, aí deixa aqui, a maioria conhece, mas tem gente começando, salmo 119, versículo 105, olha que você conhece bastante, mas vai encaixar, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho, quando tem ausência da palavra, as trevas cobram a igreja também, as trevas descobrem até, há um filme evangélico, que conta que um professor de teologia, o homem era um escritor, e havia um conselho no ministério, e eles faziam então, o, dava aí um deles, vamos dizer assim, como se fosse hoje um progressista, um moderninho, né? Ele disse assim, olha, nós temos que ensinar os bons costumes, nós temos que ensinar a ética moral, mas vamos tirar aquela linguagem, entenda bem, evangeliquez, e vamos usar uma palavra mais moderna e tudo, não vamos falar de Jesus, não vamos falar da Bíblia, mas vamos mostrar os princípios bíblicos sem citar a Bíblia. Aí um amigo falou, claro que isso aí é ficção, tá? Um amigo chegou, vou te levar em cara, aí não, um foi contra, todo mundo achou bonito, aplaudiu, e um chamado conservador disse, não, maneira alguma, Jesus disse, sem mim nada poderei te fazer, como é que eu vou tirar a Bíblia, como é que eu vou tirar as palavras de Deus? Aí ele levou ele numa máquina do tempo, por isso que eu falei que é uma ficção. E agora você vê, o filme, o enredo se passava em 1800, no final do século XIX, ele levou o homem até 1990, na época, 90. O progressista lá, o moderninho, ficou escandalizado, quando entrou no cinema, viu tudo aquilo, entenda bem, em 1990. Quando eu começou a olhar as mulheres no meio da rua, ele disse, o mundo está perdido. Aí ele voltou, quando ele voltou, ele disse, não, pode tirar não, temos que pregar. E é verdade, nós não podemos tirar a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus não pode ser tirada. Quando há falta de luz, há trevas. Então, fica a ausência de luz, está aqui para nós, lâmpada para os meus pés e a tua palavra de luz para o meu caminho. O Isaías disse, pode voltar no Isaías. Ele disse, as trevas cobriam a terra. Meu irmão, não deixe as trevas cobrir a sua casa. Não tire a palavra de Deus da sua casa. Não é tirar da estante, não. Ensina o caminho ao pequenino, quando ele crescer, não vai se desejar dele. Nossas crianças devem ser ensinadas, que elas vão chegar nas escolas e elas vão vir, porque eles também dizem que não existe essa terminologia, né, ideologia de gênero. Isso foi criado pelos conservadores, pelos preconceituosos, que o que existe é orientação sexual. Não, não, existe sim. Que eles querem falar que o menino pode escolher se ele é menino ou é menina. Porque às vezes ele nasceu no corpo de menino, mas tem cabeça de menino, é minotauro agora. Mas parece brincadeira isso, mas é o que está acontecendo. Entendem? Então, nós temos que ensinar nossas crianças, quando elas chegarem na escola, elas vão ver que não vão se contaminar. Você, papai do céu, claro, não é igual a delas. Criou homem, você é menino. Criou igual o papai. Entenda bem, criou menina, vai ensinando. Os jovens vão chegar nas grandes universidades também. E lá houve uma revolução no século passado, que não foi a Revolução Bolchevista, entenda bem, em 1917. Não. Um pouco depois, ele fala, vamos mudar essa revolução. Vocês estão pegando em armas, pegando na foice, pegando no martelo? Não, não. Você tem que pegar na caneta, pegar nos livros. E começaram a fazer, então, as nossas universidades, verdadeiros palcos, entenda bem, a favor do comunismo, de destruir a ação de famílias. E as pessoas vão achando a coisa mais normal. Isso era uma revolução cultural. Hoje, para tirar isso, é difícil. Mas consegue, que operando Deus, ninguém impedirá. Temos que ensinar sobre isso. Temos que ensinar na igreja de Cristo que Satanás existe, que ele mata, rouba e destrói. Ensinar na igreja de Cristo que, sem Cristo, nada podemos fazer. Que o nosso alicerce é, na palavra de Deus, se não edificarmos a casa na rocha, nós não aguentamos as tempestades que vão surgindo. Por quê? Porque as trevas cobriram a terra. E a escuridão, os povos. Você vê aí fora. Os chamados países de primeiro mundo, meu irmão, assumem, entenda bem, a destruição de famílias, os costumes, tudo deixando de lado. Há um país tão moderno, chamado no G7, que até, existe lugares que aceitam até casamento com animal, irmão. Entenda? Bem, não vou falar, basta, senão vai pensar que é uma perseguição. Mas é assim, o Brasil, há pouco tempo, não existia o instituto do divórcio. Hoje, o homem divorcia casa quantas vezes quiser. Quantas vezes quiser. Chega até numa brincadeira que vocês já ouviram. O cidadão falou para o outro assim, desculpa, amigo, não deu para ir no seu casamento. Não tem problema não, no próximo eu vou. Vai entrando. A escuridão. Então, o que nós precisamos? Vamos de viver a palavra. De ensinar a palavra. Mas não é só com a nossa vida, não. Vamos para o livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Como você conhece? E chegaram a outra margem do mar, a província dos gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e com cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amassar, e andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E esse homem não era dono de si mesmo. Ninguém mora no sepulcro porque quer. Ninguém está fazendo o que está fazendo lá porque quer. Porque existe uma legião, demônios que dominam pessoas, e quando viu Jesus ao longe, o adorou. E clamando com grande voz, disse que tenho contigo, Jesus, filho do Deus altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente. Você vai, a pessoa até gosta da igreja, eu gosto da sua igreja, eu gosto de Jesus, eu gosto do evangelho, eu gosto da igreja dos crentes, entenda? Mas não me atormente, cada um tem a sua religião, você já ouviu isso? Não se meda, cada um tem a sua fé, falam isso. Às vezes ouvimos pessoas até mesmo, porque Jesus disse que os inimigos do homem serão da própria casa. Como se levanta o peseu dos apologéticos, dizendo, eles pregam uma fé errada. Um dia eu vi, eu fiquei até rindo, a igreja da igreja não prega o evangelho verdadeiro, ela prega o evangelho de empresa. O que é que é o evangelho de empresa? Aí o outro falou, sua igreja tem CNPJ? Tem, então ela não é de Deus. Ué, mas a igreja, ela tem que ter fundamentação legal, ela precisa de ter, ela tem que estar constituída. Agora, é uma empresa sem fins lucrativos, lucrar aqui é almas, entende? Mas vocês veem essas barbaridades nos púlpitos da igreja. Aí vem, entenda? E começam a fazer, faz aquilo. Deixa aí, não tira daí não. Deixa eu ler para você. Aliás, coloca aí, depois você volta, fica mais fácil para eles. João 7, 12. Veja se isso não parece recente, eu falei semana passada. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. A respeito de quem? De Jesus. Diziam alguns, ele é bom. Outros diziam, não, antes engana o povo. Não parece muito atual isso? O pastor Jaime é bom. Hoje não, ele engana o povo. A igreja da graça, boa, igreja tal, igreja tal, boa, é a mesma coisa. Um homem chamado Gamaliel, ele disse assim, e era um homem que entendia muito as escrituras. Ele disse, olha, se esse povo é de Deus, esses apóstolos, os seguidores de Jesus, vocês não vão conseguir pará-los. Cuidado para vocês não se levantarem contra a obra de Deus. Ou se eles não são, eles vão acabar como Judas, o Galileu, como Teutas, que se levantou, um grupo, foi, todos foram embora. Dispersaram todos. Um morreu, acabou, é verdade. A obra que o Senhor edifica, ninguém vai conseguir derrubá-la. Pode que Deus abra, ninguém feche. Se não for, deixa a coisa. Mas, não, aí a pessoa começa a se achar dona da verdade e faz um mal maior para o Evangelho do que o bem. Começa a abrir os olhos do povo. São uma porra. O que é que a apologia é que descendem a fé verdadeira e esfriam a fé dos outros, que não estão pregando. Meu irmãozinho, é coisa séria. Esse adorou, mas que não queria que o atormentasse.